Neste vídeo, você vai saber como Lindomar Castilho, ex-cantor que acabou tirando a vida da própria esposa, está vivendo hoje em dia. Além disso, você saberá porque o artista matou a mulher na época do crime. Antes de te contar tudo, por favor, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Quem é Lindomar Castilho? Lindomar Cabral, cujo nome artístico é Lindomar Castilho, nasceu no então distrito de Santa Helena, pertencente à cidade de Rio Verde no estado de Goiás, no dia 21 de janeiro de 1940. Atualmente, ele está com 82 anos de idade. O ex-cantor e instrumentista brasileiro ficou famoso pela música Baião Chamarada e pelo bolero Você é Doida Demais, que ficou conhecido em todo o Brasil por causa das séries normais da TV Globo. Além desses sucessos, o artista também emplacou outras canções como Eu Amo a Sua Mãe, Feiticeira, Camas Separadas, Nós Somos Dois Sem Vergonhas e o Samba Canção, Tudo Tem a Ver, além de muitas outras. O cantor fazia muito sucesso tanto no Brasil quanto no exterior, mas antes da fama, no final dos anos 50, Lindomar se mudou para Goiânia, onde ingressou na faculdade de Direito. Em 1960, após ter prestado o concurso público, começou a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do estado e deixou a faculdade no segundo ano do curso. Como ele entrou na música? O diretor da gravadora Copacabana, Diogo Muleiro, em uma reunião na casa do compositor e escritor Barani Hortêncio, ouviu Lindomar cantar e o convidou para gravar um disco, e sugeriu que ele usasse como nome artístico, Lindomar Castilho. O artista então gravou seu primeiro álbum no final de 1962, intitulado Canções que não se esquecem. Na década de 70, Lindomar Castilho construiu uma carreira sólida, cantando boleros e sambas canções românticos, chegando a ser um dos maiores vendedores de discos do Brasil na época. Seus trabalhos foram lançados ao mesmo tempo no Brasil e nos Estados Unidos. No entanto, acabou estragando sua carreira musical no ano de 1981, quando assassinou sua segunda esposa, de quem já estava legalmente separado, Eliane de Gramon. Lindomar foi preso e condenado a 12 anos e 2 meses de prisão, cujo crime chocou o Brasil. Lindomar Castilho conheceu a paulista Eliane Gramon nos corredores da antiga gravadora RCA, em São Paulo e casou com no dia 10 de março de 1979. Enquanto Eliane ensaiava os primeiros passos de sua carreira musical, Lindomar Castilho já era conhecido como o Rei do Bolero na época. Antes do casamento, o casal decidiu que Eliane não cantaria mais, para se dedicar ao lar. O matrimônio fez com que Eliane abandonasse sua carreira musical para se dedicar única e exclusivamente ao lar e cuidar da filha Liliane Gramomo, fruto da união do casal. No entanto, o casamento não durou muito tempo. Eliane, aos 25 anos, pediu a separação, o motivo eram as agressões e o ciúme do entio de Lindomar, alimentados pelo alcoolismo. O artista não aceitou de bom grado a separação. Já separada, Eliane tentou retomar a carreira de cantora e começou a fazer apresentações acompanhada de Carlos Randall, primo de Lindomar que começou a desconfiar que os dois estavam tendo um caso amoroso. A situação ficou ainda pior, depois que Carlos separou da esposa. Três meses após a separação, no dia 30 de março de 1981, Eliane estava se apresentando no Café Belle Epoque, no bairro da Bela Vista, em São Paulo na companhia de Carlos Randall. A cantora levou cinco tiros pelas costas, disparados por Lindomar. Um dos disparos atingiu Carlos Randall. Eliane faleceu. Já Carlos Randall levou anos para se recuperar do ferimento. Após cometer o crime, Lindomar Castilho tentou fugir do local, mas foi contido por transeuntes. Ele foi preso em flagrante e foi a júri popular no dia 23 de agosto de 1984 e acabou sendo condenado a 12 anos de prisão. Após cumprir a pena, sendo seis anos em regime semiaberto, Lindomar Castilho ganhou a liberdade em 1996. O artista gravou um disco com o título Muralhas da Solidão, enquanto ainda estava preso na penitenciária no estado de Goiás. O último CD gravado pelo cantor foi Lindomar Castilho ao vivo, lançado pela gravadora Sony Music no ano 2000, no auge dos fenômenos musicais do brega e forró. Em entrevista ao G1, Lindomar Castilho, que enfrenta vários problemas de saúde, um deles responsável por comprometer parte de suas cordas vocais, disse que perdeu o prazer pela música e hoje prefere o silêncio. Aposentado dos palcos, ele gosta de ler a bíblia e cultiva uma vida pacata em Goiás. Eu não sou mais nada, cansei de ser cantor. Para que falar sobre minha vida agora, disse. Atualmente, retirado da vida musical, Lindomar vive sozinho em Goiás. Ainda na entrevista ao G1 em 2012, o artista disse, é um massacre isso. É lógico que eu me arrependo todos os dias. A gente comete coisas em momentos que está fora de si. E você o que acha disso? Você acha que Lindomar Castilho deveria voltar a cantar? Você gosta das músicas dele? Por favor, deixe o seu like no vídeo para me ajudar a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!